Vamos lá! Vou chamar, amor, pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou marcar Eu quero te abraçar E pode se preparar Porque eu tô voltando Palma Geral, faz um bom defumador Enxergar de flor Que eu tô voltando E pego uma praia Aproveitando tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô voltando E faz um cabelo bonito pro lugar Eu só quero mesmo É dispensar Eu quero te agradar Que pode se preparar Porque eu tô voltando E põe pra tocar na vida Olha o som Que estreia uma camisola E põe pra tocar na vida E põe pra tocar na vida Porque eu tô voltando E põe pra tocar na vida E põe pra tocar na vida Eu quero te agradar Nação animatíssima Porque eu tô voltando E eu, eu, eu quero te agradar Todo mundo, né? Tô, e eu, 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 eu Eu quero dar o que eu tô Tanto